Pô, peraí, esse cara não teve nem chance, cara. Peraí que eu vou ajudar ele. Ah, mano, se nem isso aí te ajuda, pô, tu acabou de morrer pra um tubarão em terra firme. Aí não tem o que fazer mesmo, não. Eu sei que eu tô atrasado pra fazer o vídeo desse trailer, mas o canal não existia até pouco tempo atrás, então me dá um desconto aí, vai. É, meus amigos, nós já estivemos aqui antes e nós sabemos o que nós vimos naquele cinema. Ou no Torrent, né, eu não sei onde é que você tá vendo aí os filmes, as séries da vida, né, ainda mais agora em quarentena. Que cinema não tá indo, mas vai estrear Godzilla King Kong daqui a pouco, aí eu quero ver onde é que todo mundo tá vendo esse filme, né. Mas enfim, Esquadrão Suicida 2. A gente já se decepcionou com o primeiro, então agora você vai querer dar outra chance pra ver agora o segundo. E eu quero te dizer que sim, você deve dar uma chance a Esquadrão Suicida 2. E eu vou tentar provar aqui nesse vídeo do porquê você deve dar uma chance a Esquadrão Suicida 2. Primeiro, que eu acho que é o grande headline desse filme. Cara, é um filme do James Gunn. Se você não sabe quem é o James Gunn, basicamente eu só vou te dar dois filmes dele que já tem um selo de qualidade. Que é Scooby-Doo 1 e Scooby-Doo 2. Mentira, ele só foi roteirista nesses aí. Mas na verdade os dois filmes que eu quero falar são Guardiões da Galáxia 1 e Guardiões da Galáxia 2. Tá bom, o 2 não foi lá tão bom assim, mas ainda assim é divertido pra caraca, é um bom filme sim. O 1 então, ninguém dava nada pelo filme. E o filme é maravilhoso, você ri pra caraca com o filme. O filme tem uma ação maravilhosa, tem personagem bom. E eu quero te dizer que grande parte disso também é mérito do diretor. Você pode ver, só que é a mesma vibe de Guardiões da Galáxia, você vai encontrar em Esquadrão Suicida. E eu acho que na verdade funciona muito bem. Você tem comédia, você consegue botar alívio cômico nesse filme. Apesar de ser um filme da DC que a gente sabe que tem que ser uma coisa mais sombria, um pouco mais séria. Mas nesse filme você tem a Harley Quinn, Capitão Boomerang, agora tem a nova introdução do Tubarão Rei. Você tem muito personagem que funciona com o ar cômico e que ainda assim pode se proporcionar umas cenas de ações maravilhosas na mão de quem sabe fazer. E esse na verdade eu achei que foi o principal erro do primeiro Esquadrão Suicida. Porque Esquadrão Suicida sempre teve uma ideia base muito boa. A sacada sempre foi muito boa de você fazer esse grupo de vilões que na verdade está sendo coagido a fazer o bem. É uma ideia legal, original de se ver. E aí, por que isso não foi pra frente? O que deu de errado nesse filme? Cara, na real eu acho que o maior erro do primeiro foi o roteiro, não é nem questão de direção. Porque, cara, o conflito inteiro, o motivo inteiro do porquê que eles estão fazendo aquilo ali é por causa de um erro muito tosco da Amanda Waller, cara. Aquilo ali é um erro grotesco de roteiro. O bagulho na estante, a mulher, simplesmente um dos objetos mais poderosos do mundo que a mulher deveria ter trancado em qualquer lugar. Não, tá ali na estante e dane-se, tá ligado? E aí gera o conflito inteiro do filme por uma burrice estúpida que foi provavelmente um roteirista mega preguiçoso que criou aquilo ali, simplesmente pra dar conflito no filme que poderia ter inventado trocentas outras coisas muito mais divertidas, muito mais interessantes de ser assistido que, nossa, perdi o controle logo do meu bicho mais fuderoso aqui. E isso entra direto no James Gunn que eu queria falar. Além dele estar sendo diretor, ele também é um dos roteiristas do filme. Então eu ponho muito mais fé nesse filme do que no primeiro. Sem contar que nesse filme tem o Idris Elba, cara. Você já viu o Idris Elba fazendo algum filme ruim? Ah, mas no primeiro tinha o Will Smith. Já viu o Will Smith fazendo um filme ruim? É... Já. Enfim, mano, se você viu o trailer, você teve de novo essa sensação de caraca, esse filme pode realmente ser legal. Mas você não precisa ficar com aquela desconfiança do primeiro. Porque agora, cara, a gente tem alguém que realmente é muito competente e o mais importante é um diretor que ele é bem autoral. O que eu quero dizer com o autoral? Ele põe a visão dele em cima do filme. Então não é uma coisa que tá os produtores da Warner, os executivos ali metendo a mão que eles cagam tudo que eles tocam da DC. Então agora a gente tem um diretor que tem um pouco mais de moral ali dentro pra botar a visão dele em cima do filme. E é um cara que eu realmente acredito que pode fazer um bom trabalho. Ele faz um bom trabalho nos filmes dele. E esse filme tem potencial pra ser um filme bom. É só deixar na mão de uma pessoa que não vai fazer o bagulho só pelo dinheiro. Eu sei que a gente tá numa indústria aí que visa o lucro. Mas cara, a Disney faz tão bem Vingadores, todo o arco da Marvel e ganha dinheiro pra caraca com isso. A Warner sempre ferrou com tudo da DC justamente pela pressa de querer ganhar dinheiro e chegar logo no patamar da Marvel. Mano, os caras levaram anos. A DC não vai conseguir fazer isso do dia pra noite, cara. Então um dos passos é esse. Você dá espaço e dá tempo pras pessoas competentes e as pessoas que são talentosas fazerem o trabalho delas. Não é simplesmente querer socar filme atrás de filme e dane-se a história, dane-se aqueles personagens, dane-se o que aquele filme vai acrescentar. Não, cara. É por isso que quando teve a contratação do James Gunn, que ele saiu da Disney e da Marvel e foi anunciado como diretor do Esquadrão Suicida 2, eu vibrei com essa notícia. Porque é uma chance desse filme conseguir se redimir. E só pelo trailer eu já vejo que isso já deu resultado, porque eu vejo a visão do cara ali, eu vejo aquelas músicas que ele adora botar dos anos 80, aquelas músicas mais antigas, eu vejo o humor dele, eu vejo a ação muito bem feita, eu vejo personagens novos que parecem muito carismáticos e muito engraçados e eu quero entender e conhecer mais esses personagens que eu vou ser sincero, alguns eu não conheço, duvido que você vá conhecer, porque é igual Guardiões da Galáxia e ninguém conhecia direito. Mas enfim, esse trailer chegou pra mostrar que já é algo diferente. Então vale muito a pena você querer dar uma chance de novo, porque, vou repetir, a ideia base sempre foi muito boa. Só tinha que botar na mão de quem sabe fazer e não ficar pressionando querendo só ganhar dinheiro, porque se ficar só querendo ganhar dinheiro, não vai pra frente o universo da DC. Vamos ver se com esse filme, com o corte do Zack Snyder que teve, do novo Liga da Justiça, os caras vão começar a entender isso, que eles têm que dar tempo ao tempo, botar pessoas que são capacitadas e que têm um amor e uma visão muito boa pra aquele filme, pra ver se finalmente a DC deslancha, porque até hoje tá difícil. Enfim, cara, eu tô mega empolgado com esse filme. Eu espero que esse filme seja o que o primeiro deveria ter sido, porque a ideia sempre foi muito boa. Cara, eu comprei tanto esse filme no primeiro, quando ele lançou, e foi tão frustrante ele não ter entregado, que eu achei que eles nunca mais iam querer fazer uma continuação pra ele, sendo que a ideia sempre foi muito boa. Então eu fiquei muito feliz quando eles anunciaram o 2 com um diretor bom e eles deram essa segunda chance ao filme. Porque, cara, se ele fez tudo direitinho, esse filme vai se pagar, cara. Esse filme vai ser bom. E se você não acredita em mim, cara, você acha que não dá pra acreditar em trailer, porque trailer mente muito, vídeo primeiro, esquadrão, você sabe que o trailer foi maravilhoso e foi o que foi? Cara, confia no diretor. De verdade, confia no diretor, porque não é qualquer um. Ele pode dar jeito sim, e ele pode salvar esse filme, e eu acredito que ele já salvou esse filme. Falta só eu confirmar isso depois de eu assistir o filme. Mas eu espero não estar enganado. Eu já estive enganado várias vezes na minha vida, então isso pode ser mais uma. Mas espero eu que não seja esse caso. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá aquele like aí embaixo que vai me ajudar. Se inscreve no canal se você já não for inscrito. e compartilha se você gostou do vídeo e você quer mostrar essa visão e tentar convencer outra pessoa que esse filme pode sim ser bom. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho